Inesquecível, supriandente, grandioso, arrebatador. Momentos como esses vão ficar para sempre na memória do esporte. E nesta sexta, você está convidado para um novo espetáculo que vai entrar para a história. Cerimônia de abertura das Olimpíadas, ao vivo na Globo. Nesta sexta, nove da manhã, a festa vai ser do tamanho do mundo. Pequim 2008.